Oi pessoal, meu nome é Isabela Rocha. Olá, eu já me apresentei aqui no canal, vocês já sabem, sou professora, etc. E hoje eu venho falar um pouco mais dessa minha primeira paixão, que foi o ponto cruz. Nesse período aqui de pandemia, eu redescobri o YouTube. Na verdade, eu já conhecia o YouTube, claro, todo mundo conhece, mas raramente eu acessava algum vídeo, via alguma coisa. Mas durante esse período, né, que eu fiquei costurando muito, eu comecei o período da pandemia muito tensa, muito nervosa, assistindo muitas notícias. Aí depois veio a questão das máscaras, eu fiz algumas para a minha família, e botei a foto no Face, as pessoas começaram a encomendar, começaram a pedir. E eu costurando no meu ateliê, com o computador do lado, vendo as notícias, comecei a ficar muito ansiosa, muito nervosa, e procurei, comecei a procurar coisas para assistir. Então, assisti muitos cursos, muitas aulas na Educar, muitas aulas na Domestika, que é outro portal de cursos, o Demi também. E comecei a olhar o YouTube, né? E comecei a ver aulas de bordado, bordado livre, que eu não faço muito ainda, né, está nos planos. Mas assisti muitas aulas, e topei com um canal de coloridos. Então, vi muitas aulas de colorir, também gosto de colorir, lápis de cor, o canal da Carol Pacheadas, Carol Castilho, Priscila, Thiago Monzani, vários deles. E, um dia, mexendo na internet, eu achei a questão da pintura com diamante, que eu já tinha visto anos atrás, e resolvi experimentar, comprei algumas telas, fiz, adorei, recomendo. E descobri também, nessa coisa da pintura com diamante, um grupo de WhatsApp, do qual eu hoje faço parte. E, pessoas maravilhosas, muito legais. Cheguei até, inclusive, também a gravar alguns vídeos, tenho aqui no canal, falando um pouco de pintura com diamante. Mas, tanto a Fabiola, do Fala Fab, como a Miriam Materaja, que é do Eu Que Fiz Artesanatos, elas têm muito mais vídeos, e muito mais conteúdo, e muito mais interessante, muito mais prática, do que eu na pintura com diamante. Mas, a gente, conversando lá no grupo, um dia, alguém falou sobre ponto cruz, porque alguém confundiu na hora de comprar, quase comprou um kit de ponto cruz, no lugar de comprar um kit de pintura com diamante. E a gente começou a falar de ponto cruz, e eu comecei a sentir saudade do meu primeiro amor no artesanato, que é o ponto cruz. Na verdade, não foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer. Eu primeiro aprendi tapeçaria, depois tricô e crochê, e depois o ponto cruz. E aí, queria encontrar canais de ponto cruz na internet, mas o que eu encontrei, é o que eu encontrei, tá, gente? Não estou dizendo que não tem, e eu não encontrei. Em português, sobre ponto cruz, foram coisas muito básicas, né? E eu queria umas coisas diferentes. Então, eu fui procurar em inglês, que o meu inglês não é lá grandes coisas, mas eu me viro. E em espanhol, que eu tenho vergonha de falar, porque eu acho que minha pronúncia é ruim, que eu não sei bem a língua, mas eu entendo muito bem. Então, eu encontrei os chamados Flosstubes, né? Que seriam um YouTube, vídeos sobre fios, sobre bordados, que não são necessariamente venda de produto nem curso. É como se você estivesse com uma amiga, né? Ou um amigo, porque tem Flosstubes homens também, né? Muitos, conversando sobre os seus bordados. Então, contando as coisas que você já fez, mostrando os seus materiais, falando sobre os seus projetos, o que deu certo, o que não deu certo. E eu, então, como eu senti falta desse tipo de material em português, eu comecei, estou começando a fazer algumas coisas. Como eu digo, eu não sei se vai continuar, porque aqui eu moro numa casa barulhenta, eu tenho uma família grande, eu tenho cachorro, eu tenho gato. Então, de repente, você começa a gravar e vem o barulho, aí você tem que começar tudo de novo, desistir, já caiu um copo lá na cozinha. Essas coisas acontecem, tudo bem. Então, hoje, o que eu queria fazer? Eu queria mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos, dos primeiros. Na verdade, os primeiros eu não tenho mais. Eu comecei no Pão de Cruz, como? A minha mãe tinha muitas revistas antigas, que eu hoje não tenho mais, porque eu doei todas as minhas revistas antigas e nacionais, etc. Eu tinha muito material. Um dia eu mostro para vocês o meu entulier. E ela tinha essas revistas, porque de lá ela tirava moldes de costura, receitas de crochê, receitas de tricô, muita coisa de crochê filé que ela fazia, que é aquele onde você faz como se fossem quadradinhos, um aberto, um fechado. Eu lembro o ponto cruz, né? Só que em crochê. Um aberto, um fechado para formar desenho, já fiz muito também. E eu via os gráficos de ponto cruz e achava os quadros, os desenhos muito bonitos. Então eu perguntava para ela como fazia e tal. E ela, ah, eu fazia quando era menina, mas eu não gostava. Meu pai me obrigava a fazer, eu ficava jateada, não sei o que. Eu já esqueci, não lembro. E um dia eu falei, olha, quer saber, eu vou me meter a fazer isso aqui. E aí, quando ela me viu mexendo, ela resolveu puxar pela memória e começamos a fazer ponto cruz de novo. Só que como eram revistas muitas vezes importadas, depois disso, e isso eu estou falando de 86, 87, por aí, né? 1986, 1987. Depois é que surgiram a Agulha de Ouro, a Arte de Bordar, a Maniquim Ponto Cruz, que eu bordei muita coisa delas, mas já não tenho mais as revistas, quando eu disse eu doei. Então, essas revistas, o que acontece? Essas outras que a gente tinha, antigas. Vinha o esquema de cores, vinha em linha DMC. E a linha DMC já não era mais vendida no Brasil. E não tinha, também naquele tempo, obviamente, também não tinha internet. Então, a gente não tinha aquelas tabelas de conversão. E, então, o que eu queria dizer? A gente pegava a revista, levava para a loja, e lá na loja a gente ia vendo, ah, é uma bonequinha, então, tem a pele. Vamos pegar aqui duas, três cores para fazer, leva três cores, vamos fazer a pele. Qual que fica melhor? As flores, tem três amarelos, tem dois azuis. E aí a gente ia inventando as cores, fazendo a nossa equivalência. Esses trabalhos eu já não tenho mais. Foram coisas que eu fiz para o meu quarto quando era menina, mamãe montou almofadas, porta-travesseiro, coisas muito bonitas. Mas, quando eu cresci, eu acabei dando para outras pessoas e tal. Fiz muitas toalhinhas também, toalhinha de mesa, para, como eu montava, eu não gostava de costurar. Gente, é to work, tá? A gente paga a língua. Então, quando eu era garota, eu não gostava de costurar. Cheguei a fazer umas roupas para mim, mas até hoje não gosto de fazer roupa. Mas, então, todas essas coisas, quando chegava na hora da montagem, quem montava era a minha mãe. Eu acho que o trabalho mais antigo que eu tenho é uma toalha de mesa que eu fiz para ela. Ela gostava muito de pato, pato, essas figuras de pato selvagem. A gente tem aqui em casa, até hoje, um jogo de café, de chá, com estampa de pato. Ela tinha uma coleção de patos de madeira. Então, ela escolheu uma figura e a gente, aos trancos e barrancos, conseguiu combinar as cores e eu fiz essa toalha para ela. Essa aqui é uma ponta da toalha, tá? Tem que chegar mais perto. E aqui, a borda toda, a gente está com linha amortizada. São seis patos, um em cada ponta e mais dois no meio. É o gráfico que ela escolheu. Esse é o trabalho, acho que, mais antigo que tem aqui em casa. Tinha uma outra toalhinha pequena, mas não é também bem grandão, mas eu não encontrei mais. E aí, fazia de vez em quando alguma coisa para dar de presente também. E no meio disso, a gente que gosta de artesanato, eu ia alternando, né? Com crochê, com tricô, fazer blusas de tricô, fazer alguma coisinha de crochê, enfim. Aí, quando, na época que eu terminei a faculdade, 94, 93, 94, estava começando o boom do Ponto Cruz no Brasil. E foi a época que começaram a aparecer essas revistas. Manique.Cruz, Arte de Bom Andar, Agulha de Ouro, papapá, papapé. E a gente sempre... E aí já começou a aparecer os gráficos na linha âncora, você já não precisava adaptar. E começou a aparecer em uma ou outra revista uma tabela de equivalência, muito fraquinha, mas tinha. E aí, um dia, eu estava aqui em casa, folheando uma dessas revistas, e... Meu amor, acende a luz para a mamãe? Sim. E apareceu uma... E... É, não. Tá bom. Porque primeiro explodiu a cor assim. E apareceu uma propaganda de uma loja chamada My Favorite Shop, que, pasmem senhores, era em Teresópolis, onde eu moro. Porque a gente conhecia, sim, via propaganda da Kiki Kids lá em São Paulo, sonhava assim, meu Deus, um dia eu vou a São Paulo para conhecer a Kiki Kids. Né? Tinha a Veli, que eu não sei se ainda existe, a W-E-L-L-I lá em São Paulo, acho que era em Moema. Não tenho certeza, vocês têm que procurar na internet. Enfim. E aí, comentei com a mamãe, que ainda era viva na época, mãe, tem uma loja aqui em Teresópolis, de Ponto Cruz. Não é mais onde? Aí procuramos o endereço, não era na Várzea, no centro da cidade, onde a gente sempre andava. A cidade não é tão grande assim, mas enfim, a loja não baila. E falei, não, vou lá, porque só a foto eu já fiquei enlouquecida. Tinha uns gráficos, umas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, cheguei lá na loja, conheci a dona, a Renata Pires, uma pessoa que eu considero minha amiga, uma pessoa maravilhosa, que trouxe muito conhecimento, muito material dos Estados Unidos. Ela esteve, uma época, nos Estados Unidos. Lá ela aprendeu a abordar Ponto Cruz, aprendeu o patchwork também. E, ao voltar para o Brasil, ela abriu essa loja aqui. E ela trazia material de fora. Quando eu entrei na loja e vi a linha DMC, gente, vocês não têm noção, eu enlouqueci. Meu Deus do céu! Eu posso pegar os gráficos das revistas e fazer igualzinho estar ali. Eu não preciso mais ficar inventando cor, tentando achar aquela cor. Isso abriu um mundo para mim. Eu conheci Toad in the Garden, Lavander e Lace, Butternut Road, Cross Country, Dimensions, Aleixur Arts, todas essas editoras americanas. E aí, então, eu comecei a fazer outro tipo de trabalho, né? E esse tipo de trabalho, eu já tenho aqui alguma coisa para mostrar para vocês. Então, o primeiro dessa época que eu fiz, porque, como eu disse, os anteriores foram embora. Um dos primeiros foi esse aqui. Esse quadro. Eu não lembro se ele é Lavander e Lace ou Butternut Road. Eu tenho o gráfico. O site onde vocês encontram esses gráficos é o www.tiag.com, Tiag.com, que é uma professora, obviamente, porque eu sou professora. Está bordado no linho. Na época eu enxergava. Gente, eu não sei se hoje ainda consigo bordar no linho, não. Oremos, vamos tentar. Depois, ah, descobri com Aleixur Arts, eu descobri aquela senhora maravilhosa chamada Paula Voga. E este foi o meu primeiro Paula Voga. Midsummer Rose. Minha filha mais nova está pulando igual uma doida atrás do celular, gente. Porque ela está me passando aqui os gráficos. Não, mas eu não vou deixar. E este aqui também. Que é o Anjo da Esperança, Angel of Hope. E é dessa época também. Lembrando, gente, eu não faço ponto cruz. Então, eu vou intercalando. E durante a época da faculdade eu quase não tinha tempo. Já era professora, já dava aula. Complicado. Bem, aí... Minha mãe faleceu. Eu passei um tempo em Niterói. Voltei para Teresópolis. Para a minha tristeza profunda, a mãe favorita de shopping... Deixa eu ver. Havia fechado. Mas aí veio uma outra fase da minha vida de bordadeira. Ou bordadora. Ou bordadora. Não sei. Eu descobri a internet. Até então a internet era uma coisa muito rara, né? A gente tem internet em casa. E aí... Bom, pessoal. Como eu falei, a casa aqui é complicada. O cachorro passou, esbarrou aqui no suporte improvisado e derrubou o celular. Então, oremos para que eu e a minha diretora aqui, a Cecília, minha filha do meio, consigamos editar e juntar os dois vídeos. Bom, então como eu dizia, começou uma nova fase na minha vida de bordado, que foi a descoberta da internet. Então, eu voltei para Teresópolis, uma série de questões aí na vida. E coloquei acesso à internet aqui, ainda aquele tempo da internet discada. Que a gente esperava dar meia-noite para conectar, para não pagar um absurdo de telefone. Você, para baixar uma foto, levava horas. E, primeiro, aquelas coisas, né? O professor, nossa, história, arquivo, museu, pá, pá, pá. De repente, eu olhei assim e falei, cara, tem imagem. Se tem imagem, ponto cruz. E comecei a procurar coisas sobre ponto cruz na internet. E aí foi um outro mundo que eu descobri. Eu descobri os sites dos Estados Unidos, os sites da Europa. Eu descobri os grupos do Yahoo. Quem lembra dos grupos do Yahoo? Hoje em dia o negócio é Facebook, né? Aliás, depois dos grupos do Yahoo, veio o Orkut. Dá licença, minha neta. Depois dos grupos do Yahoo, veio o Orkut e tal. Mas, nos grupos do Yahoo, eu descobri um grupo. Eu não me lembro qual era o nome no começo também. Eu sei que depois nós... A pessoa que tinha fundado o grupo sumiu. O pessoal teve que entrar em contato com o Yahoo Groups para criar um novo administrador. E viramos o Teclas e Meadas. No Teclas e Meadas, eu conheci pessoas maravilhosas. Esse pessoal do artesanato são pessoas muito boas. Eu acho que essa coisa do artesanato desperta o que há de melhor na gente, quero crer. Tem gente doida também, tá gente? Tem gente doida que tem em todo lugar. Mas a maioria... A maioria de nós somos doidas, mas somos... Como eu brinco, minha filha tá rindo ali. Porque eu digo, eu sou doida, mas eu sou doida e manso. Então eu conheci pessoas... Não vou citar nomes porque pega mal se eu esquecer de alguém. Mas fiz muitas amizades, amizades mesmo. Gente, eu saí daqui de Terezópolis, eu ia para o Rio de Janeiro. Eu ia para São Paulo. A gente se encontrava em São Paulo para fazer a compra na 25 de Março. Para ir na Kiki Kiss, na Veli, na Entrelaçadas. E as pessoas vinham de outras partes do Brasil aqui para casa. Foi uma época maravilhosa. E aí se abriu um outro mundo, né? O mundo da troca. O mundo do que hoje esse pessoal chama de FlossTube. Que é você ter esses momentos de... Não é vender um material, não é vender um gráfico. Não é necessariamente ensinar alguma coisa. É você conversar. Conversar sobre bordado. Sobre o projeto que você fez. O projeto que você está fazendo. O projeto que você quer fazer. O que você acha. Qual é o tecido. Qual é o... O vitamina que fica melhor. Ou é melhor o linho. Enfim. Então assim. Foi uma época muito boa da minha vida. Onde eu fiz amizades maravilhosas. Que graças a Deus. Continuam fazendo parte da minha vida até hoje. E aí dessa época. Tem uma série de bordados que eu vou mostrar pra vocês aqui. E depois, logo em seguida, eu conheci meu marido. Me casei. Eu me casei mais tarde. Eu tive meus filhos mais tarde. E aí foi aquele período de filho pequeno, gente. O período de filho pequeno, vou te dizer. O mais velho está com 16 anos agora. Você me pergunta como esses 16 anos passaram. Eu não sei. Eu não vi o que aconteceu nesse tempo. Claro que nesse meio tempo eu bordei. Eu costurei. Eu fiz muito pet work. Eu fiz muita coisa pra eles. Mas assim. Vou. E vou muito bem. Porque eu aproveitei. Aproveito esse tempo com os meus filhos. Nós temos as nossas tradições aqui até hoje. Esse painel do advento que está aqui atrás. Não. É ponto cruz. É pet work. Eu fiz quando eu estava grávida da minha filha mais nova. Esse painel já tem nove anos. Eu terminei ele uns dias antes dela nascer. Em novembro de 2011. Até hoje, todo ano a gente monta. Então, deixa eu parar de falar um pouco. E mostrar algumas coisas mais que tem aqui. Por exemplo. Esse aqui é um gráfico. Cecília, não estou entendendo o que você está falando. Está baixo. Esse aqui é um gráfico da Mirabilha. Um gratuito. Ou será da Lavanderlês? Lindo. Lindo. Um e-tamininho maravilhoso. Nós fazíamos uma brincadeira. Fizemos algumas vezes na lista. Na época eu não tinha lista. Que era uma caixa. Então, eu pegava uma caixa e botava várias coisas de ponto cruz. Que eram legais e tal. Mas que eu, por algum motivo, sei lá. Eu comprei cetamine. Mas eu já usei um pedaço dele e não quero usar o resto. Eu botava na caixa. Ah, eu tenho um monte dessa linha aqui. Vários dessa cor. Eu comprei porque eu achei que ia usar muito. Não estou usando. Botava na caixa. Botava várias coisas. Não coisas ruins. Mas coisas que, por algum motivo, você não queria mais. E mandava para alguém. Aí essa pessoa pegava a caixa. Tirava o que ela queria. E botava outras coisas. E mandava para outra pessoa do grupo. E assim a caixa ia viajando. Cada um escrevia. Tinha um caderninho dentro. Cada um escrevia alguma coisa. O que botou. Por que botou. Enfim. Era muito legal. Que fofo. E esse cetamine, então, veio... Eu peguei nessa caixa. Meus netos, gente. Posso levar para trás? O que mais? Temos aqui... Vocês podiam pegar o Baruki, né? Baruki! Da Paula Vogan. Esse eu fiz. Esse é um dos que eu fiz na época que o Miguel nasceu. No meu ano rezando. Eu gosto muito dessa montagem assim. Tipo painel de pet work. Porque a minha casa é pequena. Tem poucas paredes. Então facilita trocar. Né? Eu gosto mais do que quadro. Eu vou acabar mostrando as coisas meio fora de ordem, gente. Estou sentindo isso? Ela é meio fora de ordem. Mesmo? Mas ela... Esse aqui é o par do menino. Na verdade, eu tinha que arrumar mais um, né? Porque eu tenho duas meninas e um menino. Então... Paula Vogan. Sempre maravilhosa. Esse aqui eu bordei. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, não. Eu bordei... Logo depois que eu descobri o meu favorito de shopping. Bordei para o Natal. Não montei nada. Vou fazer alguma montagem diferente nele. E ele está bordado em tela plástica. Vai ficar bonitinho. Outro anjo. Tem muita coisa para beber que eu bordei também. Mas muita coisa foi presente. Eu dei de presente. E outras... E as outras coisas de beber. As que sobreviveram, né? Do meu filho. Porque, claro... Dos meus filhos a gente lava. E às vezes acaba estragando. Enfim. Roda de boca, lençol, lavador. Todas essas coisas. Estão com o meu sobrinho mais velho. Que eu já sou tia-avó. Então, é... Eu deixei tudo com eles. Com ele e a esposa para a minha sobrinha neta que nasceu. Estão usando. Esse é outro anjo. Da Lavanda de Leice. Esses anjos, por incrível que pareça, gente. Eles parecem muito difíceis, mas não são. Eles são grandes. Mas não são difíceis. Por quê? Eu já estava dobrando, mas deixa eu aproveitar para explicar. Na verdade, aqui, essas cores, elas seguem uma lógica. São blocos de cores. E aí é que começa a misturar outra, etc. Então, ele não é muito só picado. As espanholas falam muito do confete, né? Ele não tem muito confete, muito ponto isolado. Mais difícil é a parte do cabelo, que é pequena. A Paula Volga é bem mais difícil. E uma coisa que eu gosto muito são os gráficos de estilo country. Então, a Cross Country é uma editora americana que eu gosto muito. Eles têm gráficos avulsos. Eu vou fazer outro vídeo mostrando os trabalhos iniciados que eu tenho. É que eu não sei o que eu gosto menos. Se é eu aparecer ou se o mais difícil sou eu ter tempo para fazer minha unha para poder mostrar as coisas de perto. Mas, enfim. Então, da Cross Country, eu tenho esse trio aqui, ó. Do I Love Teaching. É a professora. Todos esses aqui, eles estão bordados em etamínio. Os únicos que eu fiz no linho, por enquanto, são aqueles da outra professora. A Lavanda de Lace e o Paula Volga, que está na moldura. Tenho esse aqui outro, que é a quilteira. I Love Kilts. E tenho a mocinha que borda. Todas sou eu. Eu que sou professora, eu que faço patchwork, eu que bordo. E aí, como eu disse para vocês, muito mais coisas já bordei nessa vida, mais as coisas foram se espalhando. Então, nessa época da lista de ponto cruz, nós fizemos algumas trocas. Então, assim, imã de geladeira, marcador de livro. Teve uma colcha que nós fizemos também, que foi muito legal. Essa eu tenho que pegar uma outra hora para mostrar para vocês. Cada uma escolheu um tema. Então, uma escolheu precioso nome, a outra escolheu cachorro, casinha, enfim. Então, cada uma de nós, acho que éramos 13, bordou um bloco no tema, em cada tema que a outra escolheu. Então, eu bordei 13 blocos diferentes, os diferentes temas, e recebi 12 ou 13 blocos de anjos. E a minha colcha está montada. Uma coisa muito legal também, que eu ganhei de presente quando eu casei, as meninas fizeram uma colcha para mim. Então, tem blocos de bordado e blocos de patchwork. Também vou mostrar em outro vídeo para vocês. Quando chegou aqui em casa, foi um flash. A gente chegou em uma caixa desse tamanho. E eu abria, e eu ria, e eu chorava, e foi uma comédia. Foi muito legal. E é isso. Estou mostrando para vocês um pouco das minhas origens como bordadora, bordadeira, como queiram chamar. E pretendo ir fazendo aos poucos alguns outros vídeos, não tanto ensinando, porque não sei se eu tenho muita coisa para ensinar. Eu fiz alguns vídeos anteriores com o básico do básico, mas posso ir fazendo outros. Uma coisa que eu pretendo fazer nos próximos dias é começar um trabalho novo. Eu tenho 10 começados, só. Vou gravar um vídeo mostrando os que eu tenho, já em andamento. e vou também... Quero começar um trabalho novo agora no início do ano. Então, eu vou mostrar para vocês, gravar. E se eu e Cecília conseguimos descobrir aqui como que edita, de repente eu vou editando, como que eu faço. A contagem, o corte do tecido, a marcação, por onde começar, a separação dos fios, a escolha, e tudo isso. Tá bom? Então, vamos ver se a gente consegue começar essa tradição do Flosstube aqui no Brasil, se é que não tem. Se tiver, eu peço que vocês me indiquem. Citem para mim os canais. Se tiver alguma coisa que vocês querem que eu mostre, que vocês queiram que eu mostre, também falem, por favor. tem bastante coisa, né? Organização dos tecidos, organização dos fios, os gráficos, de repente, desenhistas que vocês não conhecem, ou editoras que vocês não conhecem. Temos muita coisa para explorar, é só vocês me direcionarem um pouco para onde vocês querem. Outra coisa que eu pretendo gravar, talvez daqui uns dias, mas aí na madrugada, é uma coisa que eu gosto de assistir, que é o chamado Borda Comigo, o Stitch With Me, que eu tenho acompanhado. Eu sou da madrugada, não sei vocês. Então, às vezes, a gente de noite quer bordar, não tem com quem conversar, porque o pessoal da casa já dormiu. na televisão não tem nada interessante, às vezes as coisas que você viu lá no Netflix, não sei o que, você não está no fim de ver nada daquilo. Então, eu procuro no YouTube os Borda Comigo, ou o Stitch With Me, que é isso, simplesmente a pessoa se filma bordando, e conversando. Olha, esse aqui, esse projeto no qual eu estou trabalhando é o projeto tal, eu estou usando tal fio, estou usando tal tecido, e começa aí a viajar, filosofar, e falar sobre o bordado, sobre a vida, caracóis, borboletas, enfim. Tá bem? Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.